Uma das palavras-chave do nosso governo é precisamente o diálogo, e o Kassab sabe o quanto o diálogo é importante. Não fora o diálogo que tivemos há pouquíssimo tempo atrás, numa das reuniões, talvez os resultados que hoje se apresentam não teriam vindo à luz. Então, nós temos dialogado muito com muitos setores, e particularmente com o setor de ciência e tecnologia, por meio do ministro Kassab. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque embora seja, digamos, cultor das ciências humanas, também nas ciências humanas se produz, em matéria de pesquisa e outras tantas. E é o próprio interessante agora, enquanto os senhores falavam, eu me recordava muito num período inaugural da minha vida, em que eu, logo após ter sido oficial de gabinete do secretário da Educação, eu presidi uma fundação, aliás, fui diretor de uma fundação chamada Fundação para o Livro Escolar, depois passou a ser fundação, lá em São Paulo tem outro nome agora. Mas ele ficava no 15º andar, FDE, ele ficava no 15º andar de um prédio na Avenida Paulista, Avenida Paulista 352, e no 14º andar estava a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, onde estavam grandes amigos meus, diretor administrativo Celso Antônio, Bandeira de Melo e o diretor jurídico, que era o Geraldo Taliba. E nós conversávamos muito, então, digamos assim, eu frequentei muito aquela fundação, porque era de um andar para o outro. E ao frequentar a fundação, eu verifiquei desde logo, e olha que eu estou falando de 1965, 66, não é? Não é isso? Exatamente. E eu, desde então, percebi a grande importância que tinha a pesquisa, em geral, no nosso sistema político-administrativo, e como ele é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu diria mesmo, quando alguém aqui se referiu aos vários contatos que eu tenho no exterior, e os presidentes, chefes de Estado, chefes de governo, logo tocam no tema da tecnologia, da inovação, não é? Eu percebo que a inovação tecnológica tem uma linguagem universal, é uma linguagem muito bem acolhida, e sem divergências, porque não há país, quando eu vejo a menção ao presidente Xi Jinping, que de fato fez aquela observação, eu vejo que este setor é um setor que tem uma linguagem, repito, universal, e tendo uma linguagem universal, é fundamental para o nosso país. Os senhores sabem que, ao lado do diálogo, outra tese do nosso governo, é a conexão da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. São dois temas do nosso governo. E, por isso mesmo, e anoto desde já, que o nosso governo não tem mais do que oito meses, começou muito recentemente. Mas o fato da chamada responsabilidade fiscal, que nos permitiu, por força do diálogo, uma conexão muito grande com o Congresso Nacional, permitiu, por exemplo, que nós estabelecêssemos um teto para os gastos públicos, porque é preciso dar muita seriedade ao fator orçamentário no país. E foi exatamente isto que permitiu, convenhamos, que num período de seis, sete meses, menos de seis, sete meses, nós viéssemos de uma previsão inflacionária de 10,70 para 6,29, ou seja, abaixo do teto da meta. O que, na verdade, dá, digamos assim, credibilidade, ou pode dar credibilidade àqueles que querem investir no país. E, de igual maneira, a questão dos juros, que estavam ali paralisados num patamar muito significativo, muito alto, e que logo veio, num primeiro aumento, 0,50, agora 0,75, e sem querer, naturalmente, dá palpite na área financeira. Mas o fato é que, ao longo do tempo, é muito provável que este percentual se repita em várias reuniões do COPOM, permitindo que, em breve tempo, nós cheguemos a menos de 10%. Isto porque, eu falo porque está sendo repetido, afirmado e reafirmado pela imprensa brasileira e por várias declarações. Tudo isto para revelar que esta responsabilidade fiscal é importante para o país e já produziu efeitos em pouquíssimo tempo. De outro lado, nós temos o fenômeno da responsabilidade social, porque nós temos, nós somos um país país ainda com muitas carências, carências que revelam um apartamento social, uma diferença social muito intensa. E nós não temos descurado destas questões. Ao contrário, nós temos trabalhado com a chamada pobreza absoluta, com muita força, com muito vigor. Eu estou dizendo isso apenas para dar um quadro geral aos senhores e as senhoras, para revelar que o país está, penso eu, no caminho correto. Mas ele se torna mais correto ainda, na medida que prestigia a inovação tecnológica, a proteção à pesquisa, isto é fundamental. E por isso que nós temos tomado as providências que estamos tomando. E nós queremos seguir nessa trilha. Por isso que eu disse ao ministro Kassab, quando ele me ligou ontem e confirmamos hoje de manhã, disse, olha, vou ao almoço com muito prazer, que de alguma maneira a nossa presença aqui tem esse significado que os senhores apontaram. A presença do presidente da República significa um apoio ao setor da ciência, tecnologia e inovação. Portanto, o meu objetivo é exatamente este, né? E eu penso que se nós seguirmos nesta trilha, e até faço um parênteses, há poucos dias eu falei com o ministro da Indústria e Comércio, porque os senhores sabem, sabem melhor do que eu talvez, que naquele setor do INPI, as patentes levam 10, 12 anos e por força de inovação tecnológica, morre. A senhora presidente da SBBC está dizendo, a reitora Helena está, nada ele está dizendo. Isso acaba, 10 anos depois, a inovação tecnológica é tão significativa, tão expressiva, que aqueles pedidos anteriores já perdem qualquer significado. E daí porque nós temos tentado exatamente desburocratizar para agilizar essas medidas. Alguém mais aqui falou na burocracia infernal que nós temos, que em vários setores estão sendo combatidas. E eu já conversei com o ministro Kassab, que também vai me levar muito proximamente, medidas desburocratizantes do seu setor. Isso é fundamental, pelas várias palavras que aqui ouvi. Então, eu creio que nós podemos continuar trabalhando juntos. É fundamental para o país. Aliás, quando vejo o Marco Sintra, acho que dizer, que até no setor de segurança, quando se fala em ciência e tecnologia, também os métodos podem se aprimorar cada vez mais. E eu confesso que eu faria com muito gosto esta reunião dos governadores para tratar desse tema, que é um tema suave, muito positivo, que eu tenho feito reuniões, lamentavelmente, para tratar da questão dos presídios no país, que é um tema pesado. É um tema pesado e, portanto, eu farei muito proximamente, se não fizer com objetivo específico... Não vou usar mesóculos, porque ele já falou ei, não vou usar mesóculos e vou me criticar. Mas eu o farei, mas eu o farei, no meio de uma das reuniões, eu o farei de maneira a também dizer aos senhores governadores que o incentivo à pesquisa nos seus estados é fundamental. Eu farei isso com muito prazer e agora ainda ouvi a senhora presidente da Paraíba, que dizia, que levantava o mesmo tema. E no setor do câmbio, não é, doutor Pedro? Nós vamos cuidar disso, porque ele sabe que uma das principais preocupações do governo é exatamente a geração de empregos. E também convenhamos a... Este setor aqui da pesquisa, de alguma maneira, é incentivador da geração de empregos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E nós vamos cuidar disso. É claro que o câmbio flutuante, diz o senhor, é muito adequado, muito correto, não há como modificá-lo. Mas eu compreendo que é preciso mantê-lo num patamar que permita a evolução tranquila da indústria. E eu sei que as suas preocupações estão muito nesse setor e muito adequadamente nesse setor. De modo que nós cuidaremos disso. E, evidentemente, ao longo do tempo, eu quero mais uma vez ressaltar que o ministro Kassab levará a nós outros, seja na área econômica ou seja à presidência da República, as postulações do setor, que nós vamos adequando pouco a pouco, porque é curioso, é interessante. Vejam o que é a administração, não é uma coisa muito significativa. Estes chamados restos a pagar, eles datavam de 2007 e não venham sendo cumpridos. Nós chegamos lá e verificamos aquilo, até mesmo as emendas parlamentares, as chamadas até emendas impositivas e as chamadas emendas de bancada, também ia boa parte para os chamados restos a pagar, em prejuízo da administração em geral. Muito bem, nesse brevíssimo tempo, nós não só pagamos todas as emendas parlamentares, sem embargo das dificuldades econômicas, que todos os senhores conhecem, mas não só pagamos todas as emendas de bancada, emendas parlamentares, como liquidamos todos os restos a pagar de 2007 para cá. Por exemplo, no Ministério das Cidades, que havia débitos e mais débitos com empreiteiras, por causa do Minha Casa Minha Vida, tudo foi zerado. Não há um crédito sequer em relação ao Ministério das Cidades, que nos permite, como permitiu, colocar, e aqui estou falando do ângulo social, onde eu tomo a liberdade de encaixar a questão da pesquisa, nos permite que, neste ano, nós vamos construir cerca de 500 mil novas casas, fruto exatamente da absoluta ausência de débitos em relação àqueles que trabalharam nessa área, nesse setor. De modo que, meus senhores, aqui, brevíssimas palavras sobre isso. Estou dizendo que o diálogo é fundamental, é tão fundamental, interessante, até posso fazer um pouco de propaganda do governo, mas, então, o que eu posso fazer, dizer aos senhores com toda tranquilidade, é que é interessante, quando eu cheguei, professor Helena, no governo, eu disse, olha, nós temos pelo menos quatro reformas fundamentais. Isso vai levar uns dois anos e meio, talvez, de governo, mas vamos realizá-las. Mas ocorre, é interessante, é o chamado teto dos gastos públicos, nós já aprovamos em definitivo, que é uma proposta de emenda constitucional, não é? A reforma da Previdência, que é fundamental, nós temos que debatê-la muito, o palco próprio para debatê-la é, precisamente, o Congresso Nacional, nós já ganhamos admissibilidade dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça e, agora, no mês de fevereiro, se forma comissão para o amplo debate da quase revolução previdenciária indispensável para o país. Eu tenho exemplos de países, os senhores conhecem tanto melhor que eu, de países que foram obrigados a fazê-la, ainda recentemente, em Portugal, o senhor presidente me dizia que lá, a idade mínima, 66 anos, tiveram que cortar o 10 terceiro salário, lá havia 10 terceiro salário de funcionários e pensionistas, não é? Enfim, fizeram uma série de restrições. Nós queremos preparar o futuro, não é? Com esta reforma, que, volto a dizer, poderá ser até aperfeiçoada no Congresso Nacional, mas é um debate indispensável para o país. Outro tema fundamental é o da modernização da legislação trabalhista, que cria muitos embaraços para investidores nacionais e estrangeiros. E vejam a força do diálogo. Nós conseguimos fazer uma proposta de modernização da legislação trabalhista, fruto das negociações com empregados e empregadores. Tanto que, no dia que nós lançamos, lá no Palácio, logo ao final do ano, nós tivemos 10 ou 12 centrais sindicais se manifestando e 10 ou 12 federações de indústrias, confederações, igualmente, se manifestando. Portanto, por força exata e precisamente do diálogo. Até convivemos um tema que diz muito respeito também aos senhores, ou com alguma proximidade, o tema do ensino médio, não é? É interessante, eu, em 1997, vou contar essa experiência, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez. Já se falava na reforma do ensino médio. Passa-se o período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. Ao contrário, o que se falava era o seguinte, o sujeito fazia, o menino fazia o ensino fundamental e saia sem multiplicar, saber multiplicar, saber dividir, saber somar e sem falar o português. O ministro Diogo, que está chegando, convidado aqui para a mesa, merece o aplauso. E todos esperam, viu, Diogo, que você ajude ainda mais, porque nós recebemos outras tantas postulações aqui. Mas, dizia eu, essa reforma do ensino médio foi processada, gerou um grande debate, precisamente até em face do instrumento utilizado, mas o fato é que a matéria foi discutida durante 20 anos. E gerando esse debate mais acentrado, mais acentuado, o que ocorreu é que nós já aprovamos na Câmara dos Deputados e agora, logo no início dos trabalhos do Senado, deverá ser aprovada no Senado Federal. Então, digo eu, interessante as quatro reformas que eu considerava fundamentais, ao invés de levar dois anos e meio, nós ou concretizamos ou já encaminhamos num prazo de sete, oito meses. Daí porque eu logo disse, olha, temos que fazer mais reformas. E agora estamos nos dedicando também à simplificação do sistema tributário no país. Mas, evidentemente, estamos mantendo as melhores relações no plano internacional. Eu fiz muitas viagens internacionais e ainda recentemente o presidente Moreno esteve comigo, não é? Nós queremos realizar, até por sugestão dele, uma grande reunião de empresários brasileiros aqui com empresários estrangeiros aqui no Brasil. Nós estamos programando isso, abril, maio, uma coisa mais ou menos parecida. Enfim, eu estou dando uma brevíssima notícia, mas para ressaltar que a ciência e tecnologia, a pesquisa é fundamental para tudo isso. Se nós não, a pesquisa, a mim sempre me parece uma coisa assim. É uma coisa de quem olha o presente, mas focando o futuro. Essa é a ideia da pesquisa. Ninguém, o sujeito que trabalha, o sujeito que faz um contrato, ele verifica o dia de hoje. O sujeito que dá aula numa universidade, focaliza o dia de hoje. Quem faz pesquisa está pensando no futuro. Age no presente para melhorar o futuro, que é o que tem acontecido ao longo do tempo. Então, eu acho que neste particular, os senhores podem contar com o governo federal, não é? Eu sei que o ministro Kassab vai visitar muitas vezes o Diogo, ainda o ministro Diogo, de modo que as postulações que tiverem, encaminas para o Kassab, para o ministro Kassab, que ele trabalhará acentuadamente para que estes pleitos sejam atendidos. Tudo mais, eu quero dizer da satisfação que eu tenho de participar deste foro. É um foro de intelectuais. Eu participo de muitos foros, naturalmente, os mais variados. Mas participar de um foro de gente preocupada com o futuro e preocupado com a pesquisa engrandece, digamos, o meu currículo como presidente da República. Muito obrigado a vocês.